Desde que nós criamos a 20, o foco é no cliente. E, obviamente, temos que entregar para esse cliente performance, mas além da performance, é muito importante cultivar a confiança. E para garantir a confiança desse cliente conosco, não tem forma melhor do que garantir a preservação dos nossos valores, os valores sobre os quais a empresa foi criada. Ética, hoje em dia, virou lugar comum. Mas, para nós, ética sempre foi uma obsessão. E essa ética veio pautada por um interesse de garantir relacionamentos duradouros e de longo prazo, investimentos de longo prazo. E essa confiança só vai existir se houver resiliência nos momentos difíceis e, principalmente, disciplina em todos os momentos. Notadamente, nos momentos de bonança.